Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Sou o Bacílio Barros e você está no canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para atualizar o povoado São Miguel da Talhada, zona rural de São João da Varjota, Piauí. Está pavimentado de Oeiras a São Miguel da Talhada. Solta a vinheta e vamos ouvir! São Miguel da Talhada está asfaltado, gente. É, que é São Miguel. Tem pedidos aqui de conteúdos para São Miguel. Só que é para mostrar lugares específicos. Aí hoje eu não vou atender que nós estamos só passando aqui em São Miguel. Olha como ficou rápida a viagem de Oeiras até São Miguel da Talhada, viu, gente boa? Legal demais, viu? Olha o templo aqui da Assembleia de Deus, olha, São Miguel da Talhada, que lindo templo, viu? Olha que legal, bonito, viu? Ali à minha direita tem o açude, ali é a barragem aqui de São Miguel da Talhada. E na verdade eu mostro para você que o equipamento está fixado no painel do carro. Aí não tem como mostrar nem para um lado nem para o outro. Mas eu espero que essas imagens aqui sejam suficientes para você matar um pouquinho da saudade do povoado São Miguel da Talhada, zona rural de São João da Varjota, Piauí. Top show, viu? Ó, é um lugarzinho invocado aqui em São Miguel da Talhada, pô. Aqui é a minha... A minha... Direita aqui, ó, tem um... Mercadinho, ó. Mercado público, ó. Aí no centro, tá vendo? Eu já mostrei as ruas aqui de São Miguel da Talhada. Alguém entrou no conteúdo e disse, não, não mostrou tudo, não. Tem que mostrar mais de São Miguel da Talhada. Então eu estou mostrando só mais um pouquinho, que eu estou passando aqui de Oeiras para a cidade de Ipiranga, do Piauí. Na verdade eu vou à Teresina. Aí eu resolvi fazer o conteúdo mostrando a PI 234, né? Que está totalmente assaltada de Oeiras até Ipiranga. E aproveitando para mostrar a você um pouquinho mais de São Miguel da Talhada. Aí em outra ocasião, a gente mostra as solicitações que fizeram aqui da nossa São Miguel da Talhada, em outro conteúdo, entendeu? Mas é um povoado show de bolota, entendeu? Lindo, lindo povoado, entendeu? Aqui tem uma escola, a unidade básica de saúde de São Miguel da Talhada. Unidade da escola municipal José Rodrigues. Se eu não estou enganado, eu acho que sim. O supermercadinho. A igreja católica ali, ó. São Miguel da Talhada. Povoado top show demais, São Miguel da Talhada. Bacana de verdade, viu? Ó, a última vez que nós viemos aqui, aqui não estava calçado esse trechinho aqui. E agora já está calçado. Que legal. Bom demais. Eu já estou aqui. Fico alegre. Quando eu vejo progresso na minha região, eu não posso sentir outra coisa a não ser alegria, viu? Pessoal aqui da região de São Miguel da Talhada está de parabéns. Que recebeu o asfalto aí, né? E agora pode transitar melhor para Oeiras. Pode transitar melhor para Ipiranga do Piauí. Acesso à Terezinha. Show de bolota, viu? Bacana mesmo. De verdade. Os amigos aqui de São Miguel da Talhada que moram aqui em São Miguel da Talhada o nosso sincero muito obrigado, viu? Pelo carinho da audiência de vocês. Muito obrigado porque vocês têm ajudado o nosso canalzinho a crescer. Depois eu atendo as demais solicitações mostrando mais de São Miguel da Talhada. Espero que vocês fiquem satisfeitos com esse pequeno conteúdo aqui de hoje. Mostrando mais de São Miguel da Talhada. Entendeu? Bacaninha. Estamos aí em São Miguel da Talhada zona rural de São João da Varjota atualizando você como está esse belo povoado, viu? Show de bolota demais. asfaltado de Oeiras a São João da Varjota o povoado São Miguel da Talhada em São João da Varjota, viu? Top show demais. Muito bom, muito bom, muito bom. O povo aqui é acolhido. Então o povo simpático. O povo aqui bacana demais. Eu gosto. Pediram para mostrar esse bairro ali em cima. Está vendo? Me perdoem que eu não vou poder ir lá. Mas está aqui São Miguel da Talhada para vocês. Quando eu fiz o primeiro conteúdo aqui aqui estava começando trabalhar na terraplanagem aqui para fazer a pista. mas aí eu não subi lá em cima. E a gente só pode subir se for lá em cima, né? A pessoa que pediu para eu mostrar lá em outra ocasião eu vou mostrar para você se Deus permitir, entendeu? Show de bolota, viu gente boa? São Miguel da Talhada. Um povoado que parece uma cidade, viu? Eu não eu não conhecia São Miguel da Talhada quando eu vim aqui a primeira vez com meu nobre Roberto Brito que a família Brito aqui é grande bastante grande aí eu fiquei impressionado com o tamanho do povoado de São Miguel da Talhada a organizaçãozinha do povoado achei bacana demais e agora ainda mais asfaltado viu? top show demais viu? Gente boa essa é o povoado São Miguel da Talhada São Miguel da Talhada fica aqui na PI 234 totalmente assaltada viu? Show de bolota gente boa gente boa muito obrigado por estar aqui no Recanto Alibá comunicação e cultura muito obrigado por deixar comentário nos vídeos muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos eu super agradeço você viu as novidades do povoado São Miguel da Talhada zona rural de São João da Varjota Piauí evidenciado pelas lentes do Recanto Alibá comunicação e cultura como você viu está tudo lindo aqui em São Miguel da Talhada fortíssimo abraço e até no nosso próximo conteúdo se Deus nos permite aqui